Eu me preocupo muito pouco com essas críticas. A situação do estado do Rio Grande do Sul é uma situação tão grave, tão delicada. Eu tenho trabalhado de forma tão intensa pra dar conta desse desafio que eu não tenho nem tempo, nem pra responder fake news, muito menos pra me preocupar com eventuais figuras que querem, de alguma maneira, polemizar comigo, polarizar comigo. Foi uma indicação política? Claro que foi. Todos nós somos políticos, eu sou político, o Eduardo é político, os secretários deles são políticos, o Lula é político. O presidente Lula precisa de uma pessoa que conhece o Rio Grande do Sul, que tem acesso aos ministérios, que tem um canal direto de contato com ele e que possa, durante esse período, ser um ponto de equilíbrio do governo dentro do Rio Grande do Sul pra apoiar o governo do estado e as prefeituras. E isso tá ocorrendo de uma forma absolutamente tranquila. Talvez quem não está lá no Rio Grande do Sul tente, às vezes, achar um ruído que não existe e nunca existiu. Tô lá pra cumprir uma missão. Eu não teria outra conduta a assumir que não fosse essa. dependente de cada corpo e alma, 24 horas por dia, 7 dias por semana, pra fazer, dar certo esse esforço de reconstrução do Rio Grande do Sul.